Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como realizar o download da legenda aqui no YouTube com a nova atualização. Então você vem aqui na sua logo, clica em YouTube Studio e agora desça essa barrinha e vem até legendas. Vou mostrar duas formas aqui que são interessantes até no ato de você estar editando a sua legenda, como eu mostro no vídeo aqui. Aqui você tem os seus idiomas, eu vou clicar em um aqui por exemplo. Essa é a legenda que está publicada, essa é a legenda que os meus vídeos estão programados para que ela seja e essa aqui é automática, que o YouTube acaba criando. Então eu vou editar aqui, imagina que ela foi publicada, mas você quer editar e fazer alguma verificação, alguma mudança. E para fazer o download é interessante toda vez que você termine a edição, você vem até nesses três pontinhos e clica aqui, fazer download das legendas. Ok, ela desceu aqui, ela chamou de captions, é interessante você sempre renomear esse arquivo, é um arquivo de bloco de notas com o nome do seu vídeo. Porque às vezes você pode subir ela aqui depois futuramente, até mesmo para você guardar essa informação. Uma outra forma de você fazer isso é vir aqui, nessa legenda onde está publicada, você clica nos três pontinhos e fazer o download. Também é da mesma forma. Aí você pode escolher as formas aqui de fazer esse download ou deixar no formato original. Deixo no formato original e olha ela aqui embaixo, ela chamou captions1. Vem até na pasta download e ela vai estar aqui. Você pode renomear ela tranquilamente. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários se deu certo também. Muito obrigado, não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui meu forte abraço e até breve.